E esse tapete pode estar aí na sua casa e aonde você compra na Rede Marchê. Tá com uma super promoção de Natal pra que você possa deixar a sua casa linda, com cortinas, persianas, carpetes de madeira, carpetes convencionais e tapetes também. É mesmo, Donizete? Exatamente, é a promoção das moedinhas. Na Rede Marchê, você com moedinhas, você compra, por exemplo, carpete de madeira, trevo, 12 parcelinhas de R$ 2,50, um metro quadrado colocado, piso laminado. Moedinhas, olha as moedinhas, olha. 12 parcelinhas de R$ 3,50, um metro quadrado colocado só na Rede Marchê. E tá tudo assim, viu? Tapetes, então, nem se fala, viu? O Caetano, que cuida da parte de tapetes, enlouqueceu, virou Papai Noel, se escondeu na loja, resolveu praticamente dar os tapetes. E o Donizete também, né? Cobrimos qualquer oferta, damos vantagem, dura flora, que maravilha de piso, nem vou dar preço. Nós temos um preço imbatível nesse produto. Isso. Somos a maior revenda do Brasil. Olha aqui, você tem cortinas também persianas, tem Papai Noel lindo e o Caetano aqui, que deu uma de Papai Noel, né? Papai Noel tem presente. Tudo bem com vocês? Vem pra cá, vem pra cá, Doni. Fica pertinho do microfone. Vem cá. Vamos mostrar aqui uma promoção imperdível de Papai Noel, viu? Olha, promoção imperdível com 12 parcelinhas de R$ 1,00 o metro quadrado colocado. Esse buclê marchê com essas tonalidades, 12 parcelas de R$ 1,00. Brincadeira, de segunda a sábado, das 9h às 21h, domingo, das 10h às 16h, horário de loja de rua. Shopping, horário de loja de shopping, inclusive aos domingos. Loja de shopping, ótimo. Shopping Center, Interlararicanduva, Brooklyn, qual o endereço? Na Avenida do José Diniz. Satuapé. Salim Faramaluf. Itaim. Na João Cachoeira. Perdizes. Avenida Francisco Matarazzo. Osasco. Na Avenida dos Autonomistas. Alphaville. Centro Comercial. 69420011. Rede Marchê, vem. Tudo de bom pra você.